O processo de descondicionamento vai realmente nos isolando de muitas situações que a gente tinha como necessário para o cotidiano, para o viver. Conforme esse processo vai avançando e essa percepção também vai mudando a percepção do próprio processo, percepção de tudo, a percepção da vida que se enrola, você realmente vai passando umas fases e até chegar no ponto de que o próprio inimigo chororô some, de fato some, desaparece. Ele era o impulso de falar, a maneira de falar era isso mesmo. Você vê que tanto faz você falar e não falar, você chega nesse ponto do processo. Tanto faz. Tanto faz a vida como a morte. O pior de tudo eu já passei. Você chega nesse ponto. Você chega no ponto de perceber que tudo é conceitual, tudo são ideias ali no mundo imaginário, né? Nada real. Você cai na percepção exata do fato. Qual que é o fato? O fato é que você não sente. Você passa horas e horas olhando para tudo que te rodeia. Você pegou todo o lance de o imaginal até de rotular, nomear a própria experiência que te rodeia. Você ouve um barulho na sequência, o imaginal traz, é uma moto. Você ouve só um ruído. O imaginal traz a ideia, assim ocorre com a visão e tal. O cheiro é muito relacionado com o sentimento, né? Então, você... Pá! Você pegou, você viu todo esse jogo. Você viu como a imaginal está impregnado ali. Do mesmo jeito que não existe Deus, não existe você também, da forma como você pensa. Então, não existe Deus da forma que você compreende e não existe você da forma como você compreende. Então, você chega no terrível ponto. Você vê tudo isso e você não sente, cara. Você pode ficar aí o dia inteiro olhando, seja as paredes, seja a árvore, seja passarinho, seja o caralho, a quanto que você quiser. Você não sente, de fato. É vazio. É vazio, cara. É vazio. E nisso, cara, você descobre que você passou uma vida inteira, primeiro, com medo, principalmente porque esse não sentir da maneira que é visto pelo coletivo, esse não sentir não se encaixa no coletivo e o sentir do coletivo é atípico, é fake. Então, você passou primeiro com medo, depois você foi entendendo isso, pelo menos é o processo aqui, né? Você foi entendendo isso, teve uma base emocional, vamos colocar assim, ali nos anônimos e tal. Então, teve uma observação mesmo ali, porque muita coisa você teve que deixar passar, né? Teve uma observação, só que não relâmpaga, que nem é agora. Você acaba se ligando, cara, depois, né? De passar tudo, a melancolia, a angústia, o angústio de caroço todo, né? Pegou o jogo, né? Assistiu, passou a culpa, né? Porque por muito tempo depois do medo e tal, passou a culpa, aquela culpa de você não sentir, e tendo o fundo, né? Rotulado aí, né? Condicionado a ter que sentir, ou melhor, fingir que sente, né? Pose, é tudo pose, né? É tudo pose, é tudo pose, né? Beleza, né? Outdoor e tal, não sei. Você se ligou nisso, aí você chega no terrível ponto que você, por você mesmo, querer sentir, era outra falácia, né? Então, sumiu a culpa, sumiu o medo, sumiu o próprio processo obsessivo compulsivo de querer sentir, de querer mudar esse fato. Porque você passa horas e horas aí, vazio, cara. Você não sente nada. Não tô falando isso com melancolia, não tô falando isso com culpa, não tô falando isso... Cara, tô falando isso numa liberdade que nunca ocorreu aqui. De fato, é isso que tem aqui. Cai a pretensão de querer sentir pelo processo de esforço. Então, entra um outro momento aí no processo, né? Você pode até chamar de rendição, porque a aceitação, nós já vimos a marmelada da aceitação. Não tem conformismo nisso, nenhum aqui. Mas o que rola é o seguinte, de fato não sentindo. O cara que sente aí, cara, beleza, isso aí é comida. Nem me importa mais. O que importa é aqui, né? Você não sente e tentar sentir é uma falácia, cara. O que tem de fato é isso. Pode ficar aí, você vai ficar o dia inteiro, a gente vai ficar o dia inteiro, e não sente nada, cara. Não sente nada, não ama nada, enfim, você não sente nada. Só que ao mesmo tempo, quando você chega nesse ponto do processo, cai por terra uma tonelada do esforço e da energia que era colocada no imaginal, vamos colocar assim, pra sentir. Cai por terra tudo isso, te dá uma certa leveza muito maior, né? Eu tô falando que eu não saí de nada, eu tô do mesmo jeito aqui, eu não sinto nada, né, cara? E cai o impulso, essa compulsão de ter que, de ter que. Isso que eu tentei dizer aí, a melhor descrição, assim, do momento. Do momento que eu vivo aqui, não tô reclamando de nada, não tem chororô de nada, o imaginal aqui, ele é pego no pulo, no ato, não tem uma maneira melhor de descrever isso aí, cara. O imaginal é completamente sem sentido. Quando você avança aí nesse processo de percepção da realidade de si mesmo e da realidade pela qual vai funcionando essa sociedade, cai por terra a própria tentativa e o esforço de modificar a percepção e a qualidade do sentir. Mesmo você sabendo que precisa ocorrer de fato algo pra mudar essa qualidade de percepção e do sentir. Depois que a inquietação não conseguiu encontrar nada que fosse tangível, permanente, palpável e que pudesse fazer com que nos sentíssemos sempre bem, algo sempre foi inventado pelo imaginal. Ao meu ver, esse é o feedback, esse é o looping. Nisso o imaginal entra no mimimi, tipo, Ah, eu tô mal, eu tô ruim, tá doendo isso ou aquilo, sempre entra com alguma forma de blá 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 e por aí é que ele consegue ir se retroalimentando. O indivíduo que não percebe isso, esse mecanismo e não quebra esse looping que sempre produz emoções violentas, ou seja, insanidade, é melhor ele cair fora do processo de descondicionamento. É melhor abandonar o exercício da observação. Porque no mais avançado processo de descondicionamento, inevitavelmente você entra num oco que as palavras não conseguem traduzir. Um oco que a imaginação não alcança. E poucos são aqueles que sabem o que significa esse oco a qual nós estamos nos referindo. Esse estado de solidão psíquica em que você se vê mesmo quando você se encontra acompanhado de pessoas. A ilusória identificação com a emoção violenta é a grande e sutil âncora que nos segura na estrutura condicionada. Isso é o que nós vemos aqui. Nós alcançamos um ponto radical de observação o qual encurralou a estrutura pela qual funcionamos e produziu um checkmate. E a gente fica agora com o que é. Nesse ponto radical do processo de descondicionamento nós chegamos naquilo que canta o poeta. Já não sinto amor nem dor. Já não sinto nada. Socorro alguém me dê um coração que este já não bate nem apanha. Ou seja, é um coração é um estado de ser que já não se identifica com nada do que passa nas imagens produzidas pela mente e nem pelas emoções sensações e sentimentos. Ele já não se identifica e não reage. Ou seja, já não bate nem apanha. Ele se encontra num limbo. Ele não vive mais o inferno das compulsões. não vive mais o inferno das reações inconscientes e inconsequentes. Mas ele também não foi abraçado pelo céu da autonomia psíquica. Pelo céu de um estado de ser que não pode ser condicionado por nada. Tchau. Tchau. E aí